Vai subir a bola laranja, subiu, chega com o Kelvin do NBA Angra, vai Kelvin, passando uma mão para o camisa 11 Juan, acho que o Juan andou com a bola e vai para os gladiadores, a camisa 11 vem de Leonardo, Juan passa para Barreto, gladiadores, lá vai Barreto, vai tentar adiante, já infiltrou, subiu, linha de bandeja, linha de infiltração do Barreto e é 2x0 para o time dos gladiadores, Kelvin passa para o João, João para Kelvin, pega Kelvin novamente, passou, foi o jogador que é o Gabriel, lá vai o Arturo, subiu, não cai, fica brigado, pega o Rafa, rebote, Rafa passa para o Guerra, lá vai Guerra com a bola, passa para Davi, lá vai Davi, passa para Juan, Juan para Guerra, vai Guerra, vai chutar de 3, chutou, 1, 2, 3 pontos de Guerra, bela bola com isso, é 5x0 para o time dos gladiadores, lá vem o Kelvin, trazendo bola para o NBA Angra, Kelvin, já passa a bola para o Gabriel, 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 para Leonardo, Leonardo deixou com o João, João para Kelvin, vai Kelvin, vai subir na de 2, é mais um, são 2 pontos e mais 11 de bonificação para o Kelvin pela falta recebida, por isso é 5x2 para o time dos gladiadores, como acostumamos aqui no nome dos atletas do NBA Angra, esse que vai para o lance livre é o Kelvin, o camisa 3 é o João, 1, o camisa 2 é o Arturo, camisa 9 é o Gabriel, vai Kelvin, passa a bola, fica com o Barreto, falta em cima do Barreto, Barreto com a bola pelos gladiadores, Barreto trazendo bola, vai Barreto, vai tentar lá dentro, vai infiltrar, parou, cadenciou, buscou, passou para a Guerra, Guerra de 3, pingou, não, cai, fica com o Davi, mas vai Davi para os gladiadores, vai Davi, vai cortar, vai tentar lá dentro, vai jogar no floater, pingou, não cai, ficou com o Davi, o próprio rebote, fica abrigado, Kelvin rouba a bola para o Angra, já passa para o Leonardo, Leonardo vai lá em cima, pegou o Kelvin, não consegue, tocou na mão do jogador dos gladiadores e a bola é do NBA Angra, Leonardo, passa para Kelvin, passa para Kelvin novamente, vai Arturo, vai Arturo, vai subir, e a bola é do Arthur, pela assistência do Gabriel, e lá vem Barreto com os gladiadores na velocidade, vai tentar infiltrar, vai jogar, jogou, é falta em cima do Barreto com os gladiadores, vai para Dona Ancelino, o jogo é lá e cá, não dá para perder um lance, é 5x4 para os gladiadores, podendo ampliar agora o Barreto para os gladiadores, vai Barreto, vai chutar, chutou, chua, chua, fez a redinha, diretaço, mais um ponto para os gladiadores, vai para o segundo lance livre Barreto, vai chutar, chutou, pingou não, cai, fica com o time do NBA Angra, fica com o Leonardo, rouba o Barreto, vai lá em cima, e mais um, são dois pontos e mais um lance livre de bonificação para o Barreto pela falta recebida, com isso, chega a 8x4, o time dos gladiadores, podendo ampliar com o lance livre, o Barreto, e roubou a bola do Leonardo, que estava tentando sair com a bola para o NBA Angra, vai Barreto, vai chutar, chutou, pingou não, cai, fica com o jogador, Davi já atrapalha, pega o Juan, dos gladiadores, está com rebote, lá vai Barreto, vai chutar de 3, chutou, pingou não, cai, ficou com o time do NBA Angra, vem trazendo o Kelvin, na velocidade, lá vai Kelvin, passou para o Leonardo, e chuta, e mais um, são dois pontos e mais um lance livre de bonificação para o Leonardo pela falta recebida, e com isso, é 8x6, podendo diminuir ali a diferença, o Leonardo, vai para o lance livre o Leonardo, vai chutar, chutou, chua, chua, com isso, é 8x7, a 8x7 do time dos gladiadores, lá vai Barreto levando bola, Barreto, mão a mão com o Juan, Juan para Rafa, Rafa para Juan, Davi, vai Davi, espera a jogada, passa para Juan novamente, vai Juan, vai tentar infiltrar, vai tentar lá dentro, vai, chutou para cima, é falta em cima do Juan, vai para o lance livre o Juan, vai Juan, vai chutar, chutou, chua, chua, fez a redinha, diretaço, é mais um lance para os gladiadores, é 9x7, vai Juan para o segundo lance livre, vai chutar, chutou, pingou e cai, com isso, ó, 10x7 para o time dos gladiadores, pedido de tempo, o time do NBA Angra, esse é o momento para você colocar seu anúncio aqui no nosso vídeo, no nosso canal, no canal da Simone Aline, se você quer fotos com qualidade para basquete, para os jogos do seu jogo, ou do seu filho, ou do seu primo, ou do seu amigo, ou do seu amigo, ou do seu colega, esse aqui é o momento que você pode pedir para o arroba, desculpa, para o arroba, m2defoto, m2defoto, entre em contato no Instagram, arroba, m2defoto, e faça seu atleta ficar para a história, fotos de qualidade de desporto, m2defoto, arroba m2defoto no Instagram. Vamos voltando do tempo, é 10x7 para o time dos gladiadores nesse momento. A bola é do NBA Angra. Kelvin, passa para o Rian, Rian já passa para o Matheus, quase que andou com a bola, o Camila Seixo é o Guilherme, tentou passar a bola, já rouba a bola, o Guerra, vai o Guerra, vai tentar lá, dentro, opa, Tocatsu, não passarás e não passou, lá vai Kelvin, vai velocidade, vela, é 10x9, o time dos gladiadores, tem a bola, bela rotação, bela velocidade, no time do NBA Angra. Lá vai Davi, Davi vai chutar de 3, chutou, pingou, não cai, fica com Kelvin, lá vai o Kelvin na velocidade, tentou passar, passou a bola para o Guilherme, Guilherme perde a bola. Falta técnica pela reclamação do Guilherme. Reclamou ali, recebeu uma falta técnica o Guilherme pela reclamação. O Barbe está bastante criterioso, foi a primeira reclamação dele, mas... Lá vai, Juan, pelo gladiador, pingou, não cai, mãozinha curta, mãozinha tirando o céu do Rex. Vai para a segunda bola, Juan, não, é uma bola só, é um lance só, a bola volta para a mão dos gladiadores, Barreto, passa para Juan, lá vai, Juan, passou para Davi, Davi, busca Barreto, Barreto para a guerra, guerra para Juan, Juan cortou, passou para Rafa, Rafa para Davi, lá vai Davi no corte, vai tentar lá dentro, jogou para cima, é falta em cima do Davi. Vai para dois lances livres o Davi. Vai Davi para dois lances. Vai chutar, 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 pingou, não cai. Vai para o segundo lance livre, Juan. Vai chutar, chutar, pingou, não cai. Põe a filtração, vai para mais um lance livre da Via. Vai Davi, vai chutar, chutar, pingou, não cai. Outra filtração, seguindo a filtração. Antes de arremessar, não pode entrar no garrafão. Vai chutar, chutar, pingou, não cai. Viu a guerra, vai ficar com o Kelvin, tem o MD e Andra. Lá vai o Kelvin. Passa para Matheus. Matheus passa para Kelvin. Lá vai Kelvin. Passou para André. Kelvin novamente com a bola. Lá vai Kelvin. Passou para Arturo. Andou Arturo. A bola é dos gladiadores. Voando. Passa para o Barreto. Davi. Vai Davi, vai tentar infiltrar. Parou. Passou para a Guerra. Guerra para Barreto. Barreto para a Guerra. Vai chutar de três. Chutou. Não cai. Nem aro deu. Vai vem Kelvin na velocidade pelo NBA Angra. Passa para o André. André passa para Guilherme. Lá vai Guilherme. Passou lá dentro para Arturo. Arturo subiu, pingou, não. Cai e fica com o Davi. Pelos gladiadores. Rebocha para o Davi. Lá vai Davi, levando bola. Já atravessou a quadra toda. Kelvin marca bem. Passa para Juan. Juan vai chutar de três. Chutou. Um, dois, três. Ponto de Juan. Pela bola. Com isso, é treze a nove. André passou a bola para o Matheus. Lá vai Arturo. Tentou, ficou brigado. O Barreto briga também. Já pega a Guerra. Guerra passa para o Juan. Juan parou. Cadenciou. Procurou a jogada. Passou Davi. Davi para Barreto. Vai Barreto. Vai chamar para jogar. Lá vai Barreto. Passa para Davi. Lá vai Davi. Jogou. Botou no chão. Chutou. Pingou. Não cai. Rafa briga pela bola. Fica com o Kelvin. Vem Kelvin. Passando por um. Passou por dois. Barreto. Tenta atrapalhar. Não atrapalhar. Fica com Arturo do NBA Angra. Lá vai Kelvin de Angra. Vai tentar infiltrar. Deu a raquetada. Pediu falta. Não deu na falta. Jogou lá dentro do Arturo. Bela infiltração. Bela assistência. E é dois pontos mais para o time do NBA Angra. Davi para a bola. Maravilha. Passa para o Barreto. Barreto passa para a guerra. Guerra vai cortar. Vai tentar. Jogou lá fora. Para Juan que vai chutar de três. Chutou. Pingou. Não. Cai. Fica brigado. Lá vai o Rafa. É falta em cima do Rafa na hora que ele subiu com o rebote. É dois lanceses para o Rafa. Vai o Rafa. Vai o Rafa. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Vai para o segundo lance livre. Lance livre pode ganhar jogo. Mas perder lance livre pode perder jogo, gente. Lá vai o Rafa. Vai chutar. Chutou. Pingou. 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 Rodou. Rebolou. Rebolou. Reboliz. Vem bebê. E cai a bola do Rafa. Com isso é 14 a 11 para o time dos gladiadores. Lá vai André. Passou a bola. Bem marcado para o Barreto. Barreto tenta roubar a bola do jogador que é o Guilherme. A bola volta para o NBA. Angra. Kelvin. Para Matheus. Matheus vai chutar de três. Chutou. Pingou. Não cai. Ficou com guerra. Já passou para Davi. Davi levando a bola. Tentou passar para Barreto. Kelvin intercepta. Lá vem Kelvin na velocidade. Vai tentar infiltrar. Vai subir. Falta em cima do Kelvin. Para Dorlanche livre. O jogo é lá e cá. O jogo não para. Perder uma bola nesse momento é perder a liderança. Faltando 2.38 para terminar o primeiro quarto. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Vai chutar. Kelvin. Chutou. Chutou. Pingou. Não cai. Fica com o Arturo. Arturo vai subir. Foi lá e colocou lá dentro. Vai em cima. A 13. Lá vem Barreto. Do Gladiadores. Passa para Juan. Para Barreto. Barreto para Davi. Davi para Barreto. Barreto para Juan. Ruan para a guerra. Vai em cima. Vai em cima. Cocasso. Não passarás e não passou. Diz o Arturo. Passou para o Camisa 8. Que era o André. Não. E cai. E viva o jogo. E viva. 15 a 14. Lá vem Juan. Fazendo bola. Passou. Para Barreto. Barreto para Juan. Juan para Davi. Davi para a guerra. Davi vai lá dentro. Vai subir. Tentou infiltrar. Tentou jogar para Rafa. Bate no pé do... O jogador de Angra. E a bola é dos Gladiadores. Davi. Passa para Barreto. Barreto para a guerra. Barreto. Vai chutar de 3. Chutou. E o gol não cai. Fica abrigado. Oba a bola. O Arturo. Arturo para Kelvin. Kelvin para Arturo. E o gol não cai. Fica com o Barreto. Não rebote para os Gladiadores. Vai, vai Barreto. Na velocidade. Oh, falta desmotiva. O que é isso? Segurou pela cintura o jogador de Barreto. Que é o Barreto dos Gladiadores. Vai para dois lances livres. Nós temos a posse de bola. Entra o Rian. A saída do Kelvin. O Barreto dos Gladiadores. O Barreto dos Gladiadores. O Barreto dos Gladiadores. Vai chutar. Chutou. Pindou não cai. Vai Barreto. Juan Barreto. Davi. Vai Davi. Parou. Passou para Barreto novamente. Vai Barreto. Vai jogar. Vai tentar lá dentro. Passa para Davi. Davi não vai chutar de três. Não cortou. Não meia distância. Chutou de dois. Pingou. Não cai. Ficou com o jogador do Angra. Passa para Arturo. Vai vai Arturo. Vai tentar a dica. Vai virando. Passa para Davi. Vai Davi. Vai tentar infiltrar. Subiu. Falta de ataque do Davi. Olha. Vai Matheus. Parou. Chamou para Arturo. Arturo para Rian. Vai filtrar. Vai subir. Subiu. Pingou não. Cai fica com Rafa. Rafa passa para Guerra. Passou para Juan. Juan para Davi. Davi passa para Barreto. Barreto vai chutar de três. Chutou. Não cai. Pega o Guerra. Rebote não. Fica com Rian. Não. 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 A bola é presa. Como a bola é presa. A bola é dos gladiadores. 47. 47 segundos. Barreto. Passa para Juan. Vai Juan. Barreto. Juan. Davi. Rafa. Davi. Juan. Juan. Davi vai chutar de três. Chutou. Um, dois, três pontos de Davi. E no chuar, chuar diretaço. Nem tocou na redinha. Foi direto. E lá vem o NBA Angra. É 17x15. Passa para Arturo. Arturo. Passa para André. Rian. Vai Rian. Arturo. Rotacionando no perímetro. Vai Rian. Vai chutar de três. Pingou não. Cai ficou obrigado. Bola presa. Bola presa agora é do time do NBA Angra. Angra. Sete segundos para terminar o primeiro quarto. É 15. É 17 para os gladiadores. 15 para o NBA Angra. Bola posse da NBA. Angra. 1 segundo para acabar. 1 segundo para acabar. Acabou. Acaba o primeiro quarto. É 17 para o time do gladiadores ABV do Rio de Janeiro. É 15 para a NBA Angra. O segundo para o segundo quarto do jogo. NBA Angra. Convida. Gladiadores ABV RJ. Para o amistoso. Da pré-temporada. Nesse momento é 17 para o time do gladiadores ABV RJ. A 15 contra o NBA Angra. Agora o gladiador está com 7. Marcelinho. Camisa 9. Ítalo. 13. Lucas. 10. Filipão. E Luiz com a camisa 14. Vai Marcelinho com a bola. Passou para Lucas. Vai Lucas. Tentou passar para Luiz. Luiz para Marcelinho. Marcelinho passa para Ítalo. Vai Ítalo. Passa para Filipão. Filipão tem que passar para Lucas. Passa muito forte. Passa fora. Lá vai Filipão. Vai tentar jogar o Filipão. Passa para Marcelinho. Marcelinho vai tentar. Lá vinheta. Vai no fruto. Ele subiu. Pingou. Não cai. Fica abrigado. Fica com o Kelvin. Kelvin já passa para o camisa 3. Que é o João. E é falta em cima do João. Vai chuta. Kelvin de 3. 1, 2, 3. Coisa de Kelvin. E vira o jogo. É 18x17. Lá vai Marcelinho. Passa para Lucas. Lucas vai para Marcelinho. Marcelinho passa para Ítalo. Ítalo para Luiz. Rouba a bola o Kelvin. Lá vem o Kelvin mais uma vez. Vai na velocidade. Lá vai Kelvin. É falta. Pisou fora. É isso? Não. Foi falta embaixo. É 18x17 agora para o time do NBA Angra. Angra. Lá vai Kelvin. Vai chutar de novo de 2. Passou Kelvin. Passa para fora. O camisa 3 que é o João. Lá vai o Jonas de 3. Pingou. Não cai. Fica abrigado. Fica com Luiz. Luiz passa para o Lucas. Lá vai Lucas na velocidade. Vai Lucas. Tentou passar para o Cerrado. Rouba a bola o time de Angra. Lá vai o Galo. Lúcio. Lúcio. É 20x17 para o time do NB Angra. Lá vem Marcelinho. Passa Marcelo. Vai chutar de 3. Chutou. Pingou. Não cai. Fica abrigado. Fica com o time do Angra. Pega o João. João passa a bola para o Guilherme. Lá vai Guilherme. Já corre. Vai roubar a bola. Filipão. Fica com a camisa nova. Que é o Gabriel. Gabriel para Kelvin. Lá vai Kelvin. Lá vai Kelvin. Vai Kelvin. Vai passar para Rian. Rian vai subir. Não foi nada. Focou no braço do Lucas. Ali a bola é... Fundo. Bola para o time do... E perde tempo o time do Gladiadores. E se você quiser anunciar aqui no canal da Simone Aline entre os intervalos do jogo, já pode entrar conosco. Um contato conosco. Ou lá no basquete.rj, Instagram, arroba basquete.rj, ou no número 21-99809-2305, 99809-2305, pelo WhatsApp. Se você quer fotos de qualidade para os jogos de basquete, procurem arroba M2DFoto. Fotos profissionais de desporto. O time de Angra, nós temos camisa 9, Gabriel. Camisa 11, Leonardo. Camisa 2, Kelvin. Vai Kelvin. Vai acelerar, vai subir. Não foi nada. Cara, fica com o Lucas. Lucas para o Marcelinho. Vai Marcelinho para os Gladiadores. Vai Marcelo. Passa para o Filipão. Filipão roda para Ítalo. Ítalo rodou para Luiz. Luiz para o Cacu. Para o Filipão e arra até o Kelvin novamente a bola. Lá vai Kelvin. Passa para o camisa 3, que é o João. Chutou. Caralho. Rota 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. No time. Do NBA Angra. Vai Marcelinho. Passa a bola. Vai Marcelo. É falta em cima do Marcelinho. É falta em cima do Marcelinho. João, joga ele para a esquerda, João. Título passa para o Marcelinho. Marcelinho para o Lucas. Lucas para o Filipão. Agora o Filipão para o Marcelinho. Perde a bola novamente o time dos Gladiadores. Já vai que ele vai infiltrar. Vai seguir o Amandesha. Passa para o Filipão. O Filipão para o Marcelinho. Passa para o Lucas. Vai Lucas. Vai Lucas. Vai tentar infiltrar. Falta em cima do Lucas. Vai 2, 1, 1, 1. Mais um pedido de tempo da Márcia. Vai lá o Lucas para 2, 1, 1 e livre. Para ver se consegue abrir o placar. Vai Lucas pelo Gladiadores que está zerado no segundo quarto. Vai Lucas. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Vai para o segundo lance livre. Vai Lucas. Vai para o Rian. Continua Rian. Passa a bola. Passou para Rian. Rian vai subir. Pigeu falta. E recebeu a falta do Lucas. Vai para 2, 1, 1 e livre do Rian. Rian vai chutar. Chutou. Nem aro deu. Mãozinha curta. Mãozinha tirou na sala do Rex. Vai para o segundo lance livre. Vai chutar. Chutou. Pingou. Pingou. Não caiu não. Cai. Filipão. Pega a bola. Vai Marcelinho. Vai Marcelinho. Bem marcado. 2 em cima dele. Consegue roubar a bola. Vai lá em cima. Pingou e cai. Falta em cima do Marcelinho. Vai Marcelinho. Vai Marcelinho. Bem marcado. Passa aqui. Consegue puxar. Vai Marcelinho. Tentou parar. Parou. Cadenciou. Passou por 1. Passou por 2. Jogou. Pingou. Não cai. Ficou brigado. Tentou de costa a costa. Pega o Rian. Rian passa para Kelvin. Kelvin passa para João. João não consegue alcançar a bola. Boa. São 9 pontos de diferença do NBA Angra para Gladiadores. Vai Marcelinho. Marcelinho para Lucas. Vai Lucas. Passa para Marcelinho. Vai Marcelo. Passa para Filipão. Filipão para Marcelinho. Vai Marcelinho. Já passou por 1. Passou por 2. Falta. Para 2. Lance Livres. Vai para 2. Lance Livres o Marcelinho. São 9 pontos de diferença do NBA Angra para Gladiadores nesse momento. É 26 a 17. Marcelinho. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Vai para o segundo lance Marcelinho. Vai chutar. Chutou. Pingou. Pingou. Não cai. Rodou. Ficou brigado. Pega Luiz o rebote. Passa para Marcelinho. Marcelinho para Lucas. Já vai Lucas. Vai tentar ladinho. Quase que perde a bola. É falta em cima do Lucas. Não vai para 2. Não se livre. Vai. A luta é para 2. Não se livre. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. A bola dos Gladiadores não está caindo no lance livre. E lance livre ganha jogo. Lance livre perde o jogo. Vai o Lucas para o segundo lance livre. Vai chutar. Chutou. E cai. Chua, chua. Vinha diretaço a bola de Lucas. É 26 a 18 agora. Vai o Kelvin trazendo bola. Vai Kelvin. Passou a bola. Olha Guilherme. Chutou de 3. Pingou. Não cai. Ficou brigado. Filipão. Ficou com o Marcelinho. Marcelinho para o Lucas. Vai Lucas. Para a velocidade de Lucas. Vai tentar de costa a costa. Vai subir. Subiu. Pingou. Não cai. Pegou o Luiz. Subiu. Yeah. Mais um. É um ponto mais um lance livre de bonificação pela falta recebida. E reduz. Eu quero que ele tire o braço para eu ver quanto é que está. Eu não consigo enxergar que está com o braço na frente. Eu quero que ele tire o braço. É 26 a 20. Perde o lance livre o Lucas. Vai Marcelinho. Tentou pegar ali. Passa a bola para Leonardo. Leonardo para Rian. Rian para Leonardo. Bala vai subir. Leonardo. Pensa a avançar. Lucas atrapalha. A bola é dos gladiadores. Vai Marcelinho. Vai Marcelinho. Vai Marcelinho. Vamos embora. Passa a bola para Ítalo. Vai Ítalo. Bem marcado. Passa para Lucas. Vai Lucas. Tentou passar para o Filipão. O Filipão não pega. Vai pegar a bola. O Leonardo vai subir lá de dois. Subiu primeiro. Não cai. Fica com o Ítalo. Lá vai o Ítalo. Bem marcado. Falta em cima do Ítalo. Jota. 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 Coletivo. Cinco fotos coletivas. Lá vai Ítalo. Acabou o lance livre. milyít hanno. Allí se deve ayárquиз. Quarto keep sharing. 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 Sai Rian para a entrada de Arturo Gosta Ítalo, chutou, não cai Vai Arturo, vai lá vai Ítalo, vai chutar, chutou, pingou, não Cai, briga o Luiz a bola, fica com o Luiz Luiz passa para o Marcelinho, Marcelinho não flui Pegou, pingou, não cai Ficou obrigado, o Filipão pega o rebote E cai, é dois pontos agora Para os vaziadores Com isso é 26 a 20, faltando 4 minutos para terminar O segundo quarto Tentou passar, rouba a bola o Filipão Pega o Ítalo Ítalo acabou Receber Dois lances livres para o Ítalo Pela falta recebida Vai chutar, chutou, chuá, chuá Fiz a redinha, diretaço É 26 a 23, consegue reduzir agora os gladiadores No meio para o final Lá vai Ítalo, tentou chutar, pegou Filipão, fica obrigado, pega Luiz Luiz pega a bola Fica obrigado novamente Lá vai Luiz, tenta pegar a bola Fica com Arturo, fica obrigado Ítalo se joga, a bola é Falta de ataque, falta dos gladiadores Bola dos gladiadores Olha o Marcelinho Passou para o Filipão Filipão para Ítalo Lá vai Ítalo Foi lá dentro Parou, jogou Andou Andou Ítalo com a bola Lá vem o time do NBA Andras Gabriel Gabriel passou para Leonardo João, agora sim pega Arturo Tenta jogar Luiz vai lá Agora sim Falta técnica Falta técnica do time do NBA Angra Vai Marcelinho para o Orlando Segundo É 28 a 23 para o time do NBA Angra Vai Marcelinho Vai chutar Chutou, pingou, pingou Não cai Vai Marcelinho Passa para Filipão Vai Filipão Passou para Luiz Luiz foi o Marcelinho Vai Marcelinho Vai Marcelinho Passou para Lucas Lucas foi o Marcelinho Vai Marcelinho Vai tentar infiltrar Não foi Outra pingou Não cai Fica com o Filipão Pega o Filipão a bola Mas vai Filipão Passa para Marcelinho Que deve chutar de 3 Não, cortou Vai tentar lá dentro Tentou passar Jogou Não cai Vai Kelvin Vai nessa bola Leonardo Leonardo para Kelvin Vai pegar Kelvin novamente No perímetro Vai Kelvin Vai tentar lá dentro Kelvin Vai rodar Rodou Tentou Kelvin ainda Jogou no post Falta Falta em cima do Kelvin Tempo 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 3 Vai Kelvin Vai chutar Chutou Pingou Não cai Faltam 3 e 9 Para terminar O segundo quarto 3 e 9 Vai para o segundo lance livre Entra o Guilherme Camisa 6 Pelo time do NBA Angra Vai Kelvin Vai chutar Chutou Pingou Não cai Fica com o Filipão Filipão para o Lucas Lá vai o Lucas na velocidade Tentou passar Passa para Luiz Lá vai Luiz Passa para o Filipão Vai para o Filipão Vai tentar lá dentro Passa para o Marcelinho Marcelinho passou para o Ítalo Ítalo para o Marcelinho Que vai chutar de 3 Chutou 1 2 3 pontos de Marcelinho Bela bola Bela bola 15 30 26 Vai Marcelinho Levando bola Passa para o Lucas Ítalo Ítalo para o Marcelinho Vai para o Marcelinho Vai chutar de 3 Chutou Pingou Não cai Pegou Filipão Filipão para o Marcelinho Marcelinho liga a bola Para o Luiz Não cai É falta em cima do Luiz E aí Essa é uma assistência linda No Marcelinho Para o Luiz Mas o Luiz não consegue acertar Mas bela jogada Ganha do lance livre Isso é 30 26 Aqui Em Angra do Reis NBA Angra Contra Gladiadores ABV RJ No Rio de Janeiro Vai Luiz Vai chutar Chutou Pingou não cai O Gladiador está perdendo o jogo Pelo número Pelo número de rebote De lance livre e errado Foram mais de 10 Chutou pingou não cai Fica com o Arturo Arturo passa para Kelvin Kelvin já tenta passar para O Guilherme Fica brigado Fica com o Lucas Lá vai o Lucas na velocidade Lá vai o Lucas levando bola Vai tentar subir Subir De costa a costa Bela bola E lá vai Kelvin com o NBA É 30 a 28 Lá vem Kelvin Passa a bola lá dentro Linda a bola para o Leonardo Meu alento O João não cai Fica brigado Então dá um tapa na bola Ih alguém se machucou Hum acho que o João Bateu ali o joelho no chão Se machuca ali o João Gente do NBA Angra Mas espero que não tenha sido nada Tenha sido só a dor Do impacto E a bola é Do NBA Angra Vamos botar logo o gelo Vai Kelvin Com a bola Lá vai Kelvin Deu um twister Pulou Jogou para o Matheus Matheus passou para Kelvin Bela bola Jogou para cima Bringou Bringou Não cai Ficou com o time do NBA Angra O Matheus Matheus para Kelvin Lá vai Kelvin Vai chutar a minha de canto Chutou Pingou Não O Caio ficou brigado Ficou com o Arturo Só com a mão Só com o Luís Com a bola E a bola vai voltar para o NBA Angra Matheus Marcelinho atrapalha ali E volta para o Mas vai aqui Alvina de três Pingou Não Caio fica com o Lucas Lucas para o Marcelinho Está vendo o Marcelinho Levou a bola Marcelinho Vai Marcelo Caroto Chutou Lindo contra o Marcelinho Bela bola à meia distância Agora o impacto é 30x30 Lá vai Kelvin Trazendo a bola Kelvin Passa para André Para Kelvin Lá vai Kelvin Vai Kelvin Continua indo Kelvin Vai tentar Kelvin Subiu para o nome Para o Arturo Fica com o Guilherme Guilherme vai tentar Fica com o Filipão Filipão passa para o Marcelo Está vendo o Marcelinho Trazendo a bola É 30x30 Vai chutar Chutou Acabou Encerra o primeiro quarto Segundo quarto Encerra o primeiro tempo É 30 para o time de Angra É 30 para o time do Rio de Janeiro NBA Angra com 30 Basquete Gladiadores ABVRJ Está com 30 Já já voltamos Chutando para o terceiro quarto É 30x30 Davi Voltou a passar a bola para o Luiz Não cai Vem com o Kelvin Kelvin trazendo a bola O Gladiadores NBA NB Angra Vai Kelvin Passa a bola para o Arturo Arturo lá sozinho Tem gol não cai Fica com o Juan O Gladiadores Vem o Juan Trazendo a bola Barreto Juan Davi Guerra Juan Sai de 3 Chutou Pingou Não cai Guerra briga pela bola Fica com o Guerra Basquete por Luiz Subiu Não cai Fica com o Kelvin Rebote Viangra Lá vem o Kelvin Lá vem na velocidade Passou por 1 Passou por 2 Subiu E é falta em cima do Kelvin Falta para o Dorrance Liv É 30 a 30 Faltando 9 minutos Para terminar O terceiro quarto Vai chutar Chutou Chua Chua Pisa a redinha Diretácio É 31 a 30 Para NBA Angra Jogo amistoso Da pré-temporada 2023 Lá vai Kelvin Chua 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 Fez a redinha Diretácio Faz mais um ponto Com isso é 32 a 30 Lá vem o Juan Trazendo bola Passa para a Davi Lá vai Davi Parou Rouba a bola o Kelvin Na velocidade Lá vai Kelvin Passa para o Guilherme Guilherme Botou a bola no chão Bateu no pé do jogador Do gladiadores E a bola É do Angra NBA Kelvin com a bola Passou para Guilherme Guilherme bateu a bola Passou para Kelvin Que vai chutar de 3 Chutou Vingou não cai Ficou Tom Barreto Os gladiadores Lá vem Barreto Vai Barreto Vai tentar lá dentro Tentou jogar Duplo drible Dois dribles ali do Barreto A bola volta para o NBA Angra Vai Matheus bater bola Passa para Kelvin Passa para Matheus De Angra Ninguém anda Matheus Passa para Kelvin Vai Kelvin Guilherme Guilherme Tarturo Tenta roubar a bola da Via Rouba a bola da Via Mas vai Davi Bem marcado É bola presa Bola presa É bola dos gladiadores E aí E aí Conteceu alguma coisa ali que eu não entendi É do NBA em Angra Matheus com a bola Passa pra Kelvin Kelvin pra Matheus Vai Matheus, vai tentar lá dentro Passou pra Arturo Vai subir, cai, bela implicação do Arturo 34 a 30 Brotinho do NBA Angra Vai Barreto Passa pra Guerra Vai Guerra, vai tentar lá dentro Tentou jogar Andou Guerra com a bola Kelvin Kelvin levando a bola Passa pra Guilherme Guilherme tenta infiltrar Jogou a bola Fica com Matheus Vai Matheus batendo a bola Vai Matheus, vai passar pra Guilherme Tentou pegar a bola Caiu, é falta de ataque do time do NBA Angra Davi com a bola Vai Davi Passando mão a mão pra Barreto Barreto chama pra jogar Passa pra Guilherme João vai tentar lá dentro Joga pra Guerra Guerra vai infiltrar Vai tentar subir E o foco é toco Toco do Arturo Manda velocidade pra Kelvin Kelvin que é muito rápido Vai subir Falta do Barreto Falta anti-esportiva Vai Kelvin Vai Kelvin Vai chutar Chutou Chegou não cai Eu não entendo Ele dá um lance livre Só na falta anti-esportiva Na verdade são dois lances livres E mais a tosse Mas já aconteceu no primeiro quarto No segundo quarto No primeiro quarto E no segundo quarto E ele faz o mesmo critério Vai Matheus Vai cortar Matheus Vai subir Passou pra Arturo Linda Assistência do Matheus Pra Arturo E faz a sexta Lá vai Barreto É 36x30 Vai Barreto Levando bola Passa pra Juan Juan pra Barreto Lá vai Barreto Vai subir Subiu Linda jogada Lindo infiltração É 36x32 Mas lá vem Kelvin Na velocidade Não vai Kelvin Passa pra Matheus Matheus cortou Passa pra Kelvin Não vai Kelvin Vai passar pra Arturo Vai passar pra Arturo Vai dentro Arturo subiu Pingou não Cai ficou obrigado Fica com o Matheus Lá vai Matheus Vai chutar de 3 Chutou Pingou não Cai Fica com o Barreto Agora Lá vai Barreto Na velocidade Vai levando bola Parou Cadê o senhor Vai chutar de 3 Chutou Pingou não Cai Vai Fica com o Matheus Do NBA Angra Passa pra Kelvin Vai Kelvin Na velocidade Vai Kelvin 1, 2, 3 E é Mais 2 Hoje costa a costa Kelvin Passou por 3 jogadores E fez a sexta É 38x32 Pro time Do NBA Angra Vai Guerra Vai Guerra Passa pra Barreto Barreto pra Guerra Vai Guerra Vai tentar Vai lá dentro Vai subir Subiu E a falta em cima do Guerra Vai pra Dornos Livres Tô sentindo falta de bola de 3 Do time do Gladiadores Vai Guerra Vai chutar Chutou Chuá Chuá Fez a redinha Diretaço A bola do Guerra Vai pro segundo lance Livre Guerra O cara chutou Pingou 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 Não Cai Fica com o Arturo Arturo pra Matheus Matheus pra Kelvin Lá vai o Kelvin Na velocidade Se deixar ele entra Passou pra Matheus Matheus Passou pra Kelvin Kelvin Tentou passar pra Arturo No pick and roll A bola volta pro time Dos Gladiadores Sai o time todo A Marcia Corrente Todo mundo pra fora E entra o time Do segundo quarto inteiro É 38 pra 33 É 38 pra 33 Vai Italo Passou pra Marcelinho Passou pra Marcelinho Vai Marcelinho Passou pra Itaú Dois em cima dele Já cortou Vai Marcelinho Passou pra Itaú Itaú vai chutar de 3 Dois no topo Pingou Não cai Sai a bola A bola volta pro time Do N.D. Angra Vem o André trazendo bola Recebe Matheus agora João já tá melhor Tá em quadra Rian Leonardo Passa pra João João pra Leonardo Leonardo Passou pra André 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 Vai tentar jogar o André Vai passar pra Matheus Passou pra Matheus Vai Guilherme Leonardo Leonardo Vai chutar de 1 Chutou dela A bola É 42 a 33 Pro time do N.D. Angra Passa pra Lucas Lucas pra Filipão Filipão vai tentar subir Subiu o bingo Não cai Ficou com Leonardo Fazendo o Léo Trazendo a bola o Léo Léo de costa a costa Vai tentar subir Ele não cai A bola dos vadiadores Léo 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 Vai Marcelo Lucas 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 pra Filipão Vai Filipão Parou a jogada Passa pra Marcelinho Lá vai Marcelinho Passou pra Rafa Rafa pra Filipão Vai chutar de 3 Chutou Pimbo não cai E lá vem o André Passou o André Passa pra Matheus Matheus está de 3 Chutou No caso está com o Ítalo Ítalo pra Filipão Filipão Marcelinho Vai Marcelinho Vai tentar ir lá dentro É falta em cima do Marcelinho Vai Lucas Vai Lucas Vai Lucas Vai, Felipão! Vem André fazendo bola Passa para Leonardo Leonardo vai tentar É falta? Deu para ouvir? Aqui é falta Lá vai Rian, chutou Pingou e cai É 43 a 33 Lá vai Rian para a segunda bola Vai chutar, chutou, pingou não Cai e fica com Rafa Passa para Marcelinho Vai Marcelinho Passa para Lucas Passa para Ítalo O Ítalo vai chutar, chutou linda A bola do Ítalo É 43 a 35 Lá vem André trazendo bola Vai André Passa a bola para Léo Léo para João João para Rian Vai Rian Vai jogar, passa para André André cortar Vai lá dentro no Flo Lindo a bola, mas não cai Fica com o Felipão É falta em cima do Felipão Passa para Rian Passa para a Ítalo Marcelinho Marcelinho Jogou Marcelinho Vai jogar Ítalo Pingou não Cai Fica com o Matheus Do time do NBA Angra Vai ver Matheus Passou para Rian Rian vai cantar lá dentro Jogou no quadradinho não Cai, ficou obrigado Pega o Lucas a bola Passa para Rafa Rafa para Marcelinho Marcelinho, vai Marcelinho na velocidade, parou, cadê o senhor? Vai Marcelinho, vai tentar ir lá dentro. Tentar é falta pra Dornan se vir pro Marcelinho. É 43 a 35, vai pra Dornan se vir pro Marcelinho. 1 minuto e 49. Faltando 1 em 49 pra terminar o terceiro quarto. Vai Marcelinho. Vai chutar, chutou, pingou, não cai. Vai pro segundo lance do Marcelinho. Vai chutar, chutou, pingou, pingou, não cai. Rafa briga pela bola. Fica com o Filipão, não. Fica com o Léo. Briga a bola com o Filipão. Fica brigado. Tentou passar, passou pra Lucas, não. Roubou a bola. Lá vai cair com o Rian. Ítalo atrapalha. Pega o Ítalo da bola. Lá vai o Ítalo. Manda pra Filipão. Filipão pra Lucas. Lá vai o Lucas. Quase que cai. Pega o Rafa a bola. Passa pra Filipão. Vai chutar de trecho. Pô, bola no ar. Nem ar deu. Vai, André. Fica com a bola. Ele veio, André. Vai, André. Levando a bola. Passa pra João. Pra André novamente. Vai, André. Vai, André. Passa pra João lá dentro. Bela bola. Mas não cai e foi falta. Não valeram os pontos. Foi falta antes. infeliz... Vai, André. Vai, João. Para o lance livre. Vai chutar. Chuto. Pingou na umcaio. Vai pro 2º lance livre Chutou Chua, chua Diretasse Por isso é 44 a 35 Marcelinho trazendo bola Marcelinho Tentou passar, não consegue Passou para o Filipão, passa errado Filipão briga com a bola Briga com o Filipão, passa para o Marcelinho Marcelinho passa para a Rafa Rafa passa para o Lucas Lindem, Filipão, não cai Mas tem Rian Tentou passar a bola Foi falta Falta em cima do Guilherme Vai para o lance livre o Guilherme Vai Guilherme Vai chutar, chutou, pingou, não cai Vai com o segundo lance livre Faltando 44 segundos para terminar o terceiro quarto Vai Guilherme Vai chutar, chutou, pingou, não cai Fica com o Filipão Filipão para o Marcelinho Vai Marcelinho Vai Marcelinho Vai filtrar, linda jogada, pingou, não cai Pega o Rafa É falta em cima do Rafa Rapaz do lance livre o Rafa Vai chutar, chutou, pingou, não cai Vai para o segundo lance livre Vai Rafa Vai Rafa Chutou, pingou, não cai Fica com o João Passa passaparrinha do MDA Angra Passa para André Vai André Vai temperadinha com o André Parou, buscou Passa para a infiltração do Leonardo Não, cai do Guilherme aliás Passa para o Marcelinho Vai Marcelinho Vai Marcelo Vai Marcelo Falta em cima do Marcelinho Faltando 10 segundos para terminar o terceiro quarto Vai Marcelinho Vai chutar, chutou, pingou, não cai Vai para o segundo lance livre o Marcelinho O pingou e cai Bela bola Com isso é 44 a 36 Lá vai Rian Na velocidade Sai com o bola e o cu do Rian Vai Marcelinho Vai tentar lá dentro o Marcelinho Vai subir no flow Tem que subir, pingou, não cai Fica brigado Lá vai o André Vai terminar o jogo Aliás, vai terminar o terceiro quarto E termina o terceiro quarto Lá vão voltando para o... Vai a NBA Angra Vai tentar roubar a bola do Lucas Tem que jogar a bola para o Kels Kels volta com a bola A bola volta e a bola é dos gladiadores Esse é o quarto, o último quarto Lá vem Barreto, Barreto Lucas, Lucas Juan Juan vai chutar de três Ficou, pingou, não cai Ficou com o Arturo Arturo, passa para Guilherme Guilherme vai levando bola Passa para Léo Lá vai Léo Passa para Guilherme novamente Passa para Kelvin Lá vai Kelvin Vai tentar subir Subiu, pingou, não cai Fica com o Lucas Lá vai Lucas Passa para Juan Lá vem Juan Trazendo bola Passa para o Marcelinho Marcelinho Passa para Lucas Lucas Para Barreto Lá vai Barreto Jogou no quadradinho Pingou, pingou Ah, maldona Não cai Fica brigado Fica com o Kelvin do NBA Angra Lá vem NBA Angra Vai com Kelvin Vai passar Vai tentar ir lá dentro Subiu, jogou Pingou, não cai Pega o próprio rebote Jogou para cima Pega o terceiro rebote Opa Lucas tomou uma cabeçada Acho que ali Não sei se foi com a mão Se foi com a cabeça Mas a falta foi em cima do Kelvin Não foi nada Que sacanagem O pessoal gritou lá Não foi nada Não foi nada Bateu feio Tá legal Luiz Tá legal Tá tudo bem Bola com o Kelvin Para do anão Se livre É 44 a 36 Para o time do NBA Angra Vai o Kelvin Vai chutar Chuá, chuá Fez a redinha Diretaço Vai para o segundo lance Vai para o segundo lance livre O jogador que é o Kelvin Pode ampliar para 10 pontos A diferença Vai chutar, chutou, pingou, não cai Fica com Barreto Falta Do Kelvin Do Kelvin em cima do Barreto Vai Barreto Marcelinho Vai Marcelinho para Barreto Barreto para Lucas Lucas para Juan Juan para Barreto Para Lucas Lucas para Luiz Vai Luiz Quase que perde a bola Passou a bola para Juan Juan vai tentar Vai lá dentro Passou para Marcelinho Marcelinho para Barreto Que vai chutar de 3 Não, vai cortar Vai tentar lá dentro Vai subir, subiu E a falta Para dois lance livres Barreto vai para dois lance livres Tentando diminuir a vantagem Que é de 9 Mas vai Barreto Vai chutar Chutou Chuá, chuá Fiz a redinha Diretaço Vai para o segundo lance livre Barreto Vai chutar Chuá, chuá Chuá, chuá Chote da redinha Novamente Diretaço Com isso É 45 a 38 Lá vem o Kelvin Fazendo bola Kelvin Marcação em zona Agora do gladiador Tem que ter com o Kelvin Novamente Mas vai Kelvin Vai tentar lá dentro Vai subir Tentou roubar Roubou o Barreto Toma a bola Mas vai Barreto Não é velocidade Vai tentar lá dentro Vai subir Subiu Falta em cima do Barreto Para mais dona Se livre É portar en cima do Barreto É politique rua Queira Queira Vai Barreto Acho, acho Acho a pizarredinha, diretaço É, 45 A 39 Cai pra seis pontos a diferença Vai Barreto, chutou Pingou e cai Faltou 8 e 10 Botando 8 e 10 É 45 a 40 pra NBA Angra Vai Kelvin Passou a bola Vai Arturo Vai tentar subir, jogou no quadradinho e cai Bela bola Ninguém consegue marcar o Arturo Vai Juan Passa pra Marcelinho Vai Marcelinho Barreto Juan Juan vai tentar ir lá dentro Passou pra Lucas Vai chutar a meia distância Não cai Fica com Kelvin Kelvin na velocidade Vai vai Kelvin Raquetou Vai tentar ir lá dentro No Euristepe Linda bola do Kelvin Linda jogada de Kelvin É 49, é 40 agora Vai Barreto 9 pontos a diferença novamente Vai Juan Vai chutar de três Pingou e não Cai Fica com o time do NBA e garra NBA e Angra Leonardo passou pra Kelvin Kelvin é um bom jogador O outro gosta de chamar pra jogar Passou pra Leonardo Leonardo vai chutar de três Um, dois, três pontos Leonardo Por isso é 52 a 40 pro time do NBA e Angra Vai vai Barreto Vai Barreto Marcelinho Vai chutar de três Chutou Pingou Não cai Ficou rebote com o time do Angra Ficou rebote com o time do Angra Lá vai Leonardo Tentou passar rouba A bola ali Pediu a falta ali O Juan E ganhou Boa, boa, boa Boa, boa, boa É 54 a 40 pro time do NBA É 54 a 40 pro time do NBA Angra Ó, vem Barreto Fazendo bola Passa pra Juan Vai Juan Pra Barreto Pra Juan Vai Juan Pra Barreto novamente Vai Barreto Pra Juan Vai chutar de três Chutou Chutou Pingou Não Cai Obrigado Ficou rebote com o pé Ninguém engana nada Vai Barreto 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 Vem 23 Vem 23 Porta no 6 a 16 pra acabar o jogo É 54 a 40 pro NBA Angra Vai Juan Vai chutar Chutou Não cai Vai Barreto Vai Barreto Segundo lance livre Juan Vem 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 Vai Juan Vai Chutou Chutou Pingou Não cai Chutou Com Guerra Guerra Faltam em cima do Guerra Vai Barreto Lança livre Guerra Vai Guerra Vai Chutou Não cai Vai para o segundo lance livre Guerra Vai Chutou Pingou Não cai Ficou Com Juan Vai Juan Passa para Guerra Novamente Guerra passa para Barreto Barreto vai chutar De dois Chutou Mais um São dois pontos Mais um lance livre de bonificação Para fazer recebido Barreto Vai Barreto Vai Chutou Chuá Chuá Pizarretinha Diretaço Lá vem O Celso Do time do NB Angra Passou para Leonardo Leonardo Passou lá em cima Ficou brigado Ficou com Guerra Mas vai o Guerra na velocidade Falta em cima do Guerra Vai para dois lance livre Do Guerra Vai trocar o time do Angra Vai trocar o time do Angra Dois 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 Vai guerra Vai chutar Chutou E cai Pela bola Chuá Chuá Fez a redinha Vai o Guerra Novamente Segundo lance livre Vai chutar Chutou Pingou não Cai fica com o Rian Rian sai com bola e tudo A bola volta para o Gladiadores Passa para a Guerra Só vai Guerra Passa mais para jogar o Guerra Vai tentar ir lá dentro Vai subir Subiu é falta em cima do Guerra Vai para o Amador lance livre Arturo disse que foi na bola Segurou na bola Mas o árbitro deu falta Agora guerra Vai chutar Chutou Pingou e cai Corta para nove pontos A diferença Prontisco apenas Faltando menos Menos de seis minutos Para acabar o jogo 54 45 Vai o Guerra Vai chutar Chutou Pingou não Cai Fica com o Barreto Continua com o Gladiadores Vai vai Lucas Lucas Vai chutar de texto Chutou Pingou não Cai Pega o Guerra Dá um capão para fora Mas a bola sai A bola da NBA Angra Leonardo com a bola Matheus Matheus com a bola Jogando bola Matheus Tentou passar lá dentro Passou para João Já vai João Passou para Matheus Matheus buscou Jogada Parou Vai chamar para jogar Vai tentar lá dentro Deu step back Passou para Rian Vai subir Passou para Arturo Bateu no pé do Arturo A bola é dos Gladiadores Juan trazendo bola Vem Juan Passa para Guerra Só vai Guerra Tentou passar para Luiz Luiz pega Jogou para cima dele Sai com a bola A bola não Sai agora sim Bola é do time do NBA Angra Vem André Vem André Trazendo bola Vem André Pediu falta Ninguém deu Bola foi e voltou A bola é do time do Adiadores André até desesculpa lá Sai o Luiz para a entrada do Filipão Vai Juan Passa para Barreto Vai Barreto Vai chamar para jogar Vai Barreto Parou Bem marcado pelo Rian Vai Barreto Vai lá dentro Barreto Tentou passar Passou para Guerra Guerra para Juan Vai Juan Vai tentar Falta em cima do Juan E não cai a bola do Juan Ele queria falta Mais a sexta Mas não cai Faltando 4 e 13 Vai chutar Juan Chutou e cai Chuá chuá Fez a redinha Diretaço É 54 a 46 Vai chutar Vai chutar Chutou Chuá chuá Fez a redinha Diretaço Com isso É 54 a 47 Marcação forte Lá vai André Passa para Arturo Arturo Passa para Mateus Lá vai Mateus Passou para João João para Rian Rian vai matar de 3 Vai chutar de 3 Chutou 1, 2, 3 pontinhos Rian Pela bola E lá vem Guerra Fazendo bola Guerra É 57 a 47 Passa para Juan Rian vai chutar de 3 Chutou Pingou Não cai Pega o Lucas Falta em cima do Lucas E vai do lance livre Vai para o lance livre O Lucas Vai Lucas Vai Lucas Vai chutar Chutou Chuá chuá A pizarreia Diretaço Porta para 9 pontos Novamente Vai Lucas Vai chutar Chutou Pingou Não cai Fica com Arturo Arturo quanto quiser Com a bola Mas não sai Passa para o Rian Lá vai Rian Passa para Mateus Mateus na velocidade Sentou passar para André André não consegue pegar A bola volta para os vadiadores E lá vai Barreto Na velocidade passa para Guerra Guerra passou para Lucas Lucas foi lá em cima Pingou Não cai Fica com Mateus O rebote Lá vem Mateus Raquetou Vai Mateus levando bola Tentou jogar lá dentro Para João João pega a bola Passa para André Filipão atrapalha Tira A bola é do NBA Angra É 57 a 48 Faltando 3 e 45 Tem 5 para terminar o jogo Passa para Mateus Mateus tentou passar lá Para Arturo Filipão toca na bola Volta Não na verdade Bate no Arturo Lá vai Ruan trazendo a bola Para os vadiadores Vai Ruan Vai subir Subiu Tentou Botinho Pega o Filipão Filipão para Ruan Ruan tentou passar para Filipão Novamente Não consegue Ficou com Arturo Arturo para Mateus Mateus para André Vai André na velocidade Vai chutar de 3 Chutou Pingou Não Cai Filipão Passa para Barreto Abre o Barreto O jogo é lá e cá Não para Passou para Guerra Não Por lá dentro Muito obrigado Fica com o André O Bastinho pega a bola Passa para Ruan Lá vai Ruan Na velocidade Vai tentar lá dentro Chutou e cai Bela bola Do Ruan 59 a 48 Passa para Barreto Barreto na de 3 Pingou Não cai Fica abrigado Pega o Guerra Guerra para Barreto Barreto para Filipão Filipão botou a bola para baixo É falta em cima do Filipão Vai Filipão para Dorlan Sim livre Não vai Filipão Vai chutar Chutou Pingou não cai Não cai Não cai Não cai Não cai Fica com o Arturo Passa para Kelvin Vem o Kelvin Kelvin na velocidade Vai Kelvin, bem marcado Passou, ficou com o Filipão Filipão passou pra Barreto Passou pra Davi Davi quase que perde a bola, mas consegue ficar com ela Passou pra Guerra Vai Guerra Vai chutar de 3 Chupou, pingou, não cai Ficou brigado e é falta Vai Kelvin Vai Kelvin Vai Kelvin tentando levar a bola Vai Kelvin, raquetou Parou Deu um hesitation Vai Kelvin Se armando o bloco Vai Kelvin Jogando com o tempo Tentou passar para a altura, não consegue Fica ligado Vem correndo Vai tentar correr, pegar a bola do Filipão Não consegue A bola sai, a bola é do time do NBA, Andra Ah não, é do time do gladiadores Vai Juan Vai Juan Passa pra Davi Davi pra Guerra Guerra vai chutar de 3 1, 2, 3 pontos de guerra Pela bola Lá vai João Juntou Pingou, não cai Passa o parkour Pega a bola Rouba a bola o Juan Lá vem o Juan trazendo bola Vai passar pro Guerra Lá vai o Guerra Neuro-step É troco do Mateus Não passarás e não passou Passa o parkour Sozinho Lá vai em cima Rodou Rebolou Disse não, não bebê Hoje não E lá vem Juan Na velocidade É 59 É 51 Lá vai Barreto Jogou no quadradinho Pingou, não cai Pega o Barreto Lá vai Barreto Vai jogar, jogou no quadradinho De novo, não cai Fica com o Kelvin Lá vai Kelvin É falta em cima do Kelvin Estourou, estourou Faltando 1 e 21 pra acabar O jogo é 59 para o time do NBA Angra 51, o time do Gladiadores Gladiadores Faltando 1 e 29 Vai pra 2 lance livre o Kelvin 1 e 29 1 e 29 pra terminar o jogo O atleta O atleta não sabe nem qual quarto tá Vai chutar o Kelvin Chuá chuá Fiz a redinha Diretaço Bela bola É 60 a 51 É 60 a 51 A diferença que mais ficou no placar Foi de 9 pontos pro time do Erick E Angra E continua 9 agora Vai lá vai Kelvin Vai chutar Chutou Pingou não, cai Fica brigado Falta em cima do Barreto anners Vai pro Antônio Vai pra Tornaio Lança em Livre Aplausos Vai Barreto, vai chocar, chocou, pingou, 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 malvada, malvadona, não entrou Vai pro segundo lance livre Vai chocar, chocou, 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 a chuva fez a redinha, diretaço É 60x52, lá vai o jogador que é o Kelvin, vai tentar lá dentro Pediu a falta ali, Barreto, ninguém deu, lá vai João, andou com bola e tudo A bola volta pro time dos gladiadores Abre todo mundo Passou lá Vai Barreto Passa pra Barreto Vai Barreto No meia distância, pingou, não, cai, pingou com o Arturo Vai Kelvin, na velocidade Vai Kelvin, vai Kelvin, raquetou Continua com Kelvin, agora sim, passou pra João, tu vai chutar de 3 Chutou, Arturo pega o rebote Lá vai Arturo, jogou pra cima, chutou com o Barreto Barreto passou pra Guerra, lá vem Guerra Passa pra Barreto novamente Lá vai Barreto Passou pra Juan, Juan chutou de 3, pingou, não cai, pega o Guerra Fica brigado, bola sai, bola é do... Bola dos gladiadores Faltando 35 segundos pra terminar o jogo Vai Juan, vai chutar de 3, chutou 1, 2, 3 pontos de Juan, bela bola Soltou no Juan É 60,55 Faltando 30 segundos Arturo com a bola Passa pra Kelvin Lá vai Kelvin Passou pra... Linda a bola pro Guilherme lá na frente Pega Barreto Quase que perde a bola Vai Barreto Passou pra... Vai chutar de 3, vai chutar de 3 Vai chutar de 3, não cai É 62 a 55 Faltando 6 segundos 4, 3, 2, 1 Vai terminar Termina o jogo aqui em Angra É 62 a 55 Belo jogo pra rapaziada Jogo pegado de início ao fim Parabéns rapaziada Foram dois jogos lá Foram dois jogos lá Dois jogos dos gladiadores Foi um jogo aqui Um jogo do NBA Angra Muito bom Esse intercâmbio Nessa pré-temporada Dessa rapaziada Aqui tem atleta de 16, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20, sub-21 e adulto Vamos ficando por aqui Muito obrigado E até o próximo jogo